E o combate ao crime de tráfico de drogas há muito tempo não é problema de cidade de médio porte em diante. A polícia montou um cerco a uma casa do bairro Boa Vista, em Goiabeira, e cumpriu o mandado de prisão expedido pelo juiz de direito de conselheiro Pena. Dois endereços foram visitados, três suspeitos foram presos e um esconderijo do crime foi desarticulado. Dois homens foram flagrados com 32 cigarros de maconha, uma quantidade do mesmo entorpecente, celular, câmeras de monitoramento e cerca de R$ 621 da movimentação do entorpecente. Eles foram conduzidos pelo crime de tráfico de drogas e o outro autor pelo crime de associação para o tráfico. Os três encaminhados à delegacia de polícia civil da cidade de Conselheiro Pena.